Primeiro é o beijo Quente procurado A língua procurando a outra E vendo se a boca combina, se combina O beijo meio caminhando a dor Depois é a pele Se a textura fale O pelo com o pelo Depois é o cheiro, um procura no outro O cheiro de colônia, um cheiro de prazer Os dois sempre armam Ou vão até o banheiro Depois a cor O amor tem cor Cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor Vou tirar a mel doce O que é 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 o De madrugada fria 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri